Não tá cheio de cocô em mim, não. Invejosa, invejosa. Me defenda, Rafael. Tão falando que eu tô com cocô aqui dentro, ó. Viu? O Rafael tá falando, gente, mas ela não faz cocô, como assim? Fala que são flores. São flores, gente. Se eu soltar um peidinho aqui, fica infestado de rosas o ambiente. Olá, ó, Rafael. Sorria. Eu faço peido? Eu faço peido, não. Eu solto pum? Não, você não solta pum, você peida. Não, querido, não é? Essa hora você me defende. Não, imagina. Obrigada, viu, querido? Se você for pro Zika do intervalo, minha mão na sua cara.